Zovem ida, rotinam, ruanulo, mate, tambahetan, oho, russi, grupo desconhecido, iha Ainaru. Polícia detengu na suspeito balu, nebe desconfia e envolve, iha caso refere. Sexta-feira, madrugada, semana, ne, Lidio Pacheco, rotinam, ruanulo, mate, tambahetan, assalto, russi, grupo desconhecido. Família, mate, biang, o Alberto Pereira dos Santos, atetem, parte família, ha cara que processa, caso ne, tu, erdala, justiça. Ika, caso ne, ame, buida familia, ame, ase, dini, a Mei, tohen, ba, ame, roan, hoto, informaso underne, azonet, tambah, ali, cira, acontecementu, iha, za... ja Jandrovakalan, acontecementu, ia, asalto. O, nebe, cira, asalto, ne, usa, hoto, ninja, A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA